Dois dias atrás e eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre o fim do maior inventário brasileiro de CSGO, o inventário do Giford EW. No vídeo eu contei que ele estava vendendo tudo para realizar outro tipo de investimento e eu disse para vocês que eu tinha um negócio 99% fechado com ele e agora eu posso dizer que o negócio está 100% fechado. Eu comprei uma skin, comprei uma faca do cara, paguei em torno de R$16.000 e além da faca ele me enviou um outro item, mas esse não está fechado ainda. Esse eu ficarei uma semaninha fazendo, digamos, um test drive e veremos se volta ou não para o inventário do Gui. Vai depender da minha vontade ou não de comprar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje mostrando para vocês aí uma nova faquinha. Quem pegou o easter egg? Comenta aí, quero ver quem percebeu. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. É isso rapaziada, eu e o Gui fechamos o negócio. Tem skin nova alimentar do pai, uma faquinha aí que eu estou querendo há um tempo mostrar para vocês. Antes eu preciso falar sobre a importância dela no meu inventário e por que eu queria essa faquinha. Bem, vamos lá. Sabemos que no CS existem várias facas de paternes raros. Temos as Crimson Web com teias centradas. Temos as Blue Jams. Mas eu não sou tão fã dessas como eu sou das Dopplers de paternes raros. Eu estou falando de Gama Doppler, Emerald e também das Dopplers Rubi e Safira. Fato. Quem me conhece sabe, facas Safira são as minhas prediletas. Não é à toa que eu tenho uma coleção aí das facas Taerun. Como assim facas Taerun? Cara, existem várias facas no CSGO. Tem aquelas facas que todo mundo gosta e que são mais caras. Eu estou falando de M9, estou falando de Karambit, Butterfly, talvez a Bayonetta. E tem as facas de Taerun mais baixo, que a galera, assim, não gosta tanto. Guts, Navadia, Estileto e enfim. As facas de Taerun e a Flip. Eu tenho todas Safiras. Completei essa coleção, é uma coleção forte, guys. A mais cara, Butterfly Safira, com Clute 0.007, avaliada, mano. Em cerca de 10.500 dólares, foi a última oferta que eu tive. Temos a M9 Doppler, 0.007 também, valem os 9.000 dólares. A Karambit Safira, de Float 0.006. Mano, corner perfeito. Essa daí vale também os 9.000 dólares fácil, principalmente por conta do corner. Bayonetta Safira, 0.005. E Flip Safira, 0.007. A Flip vale uns 2k doll e a Bayonetta uns 5k doll por aí. Vale uma nota. Quando eu fechei essa coleção, comecei a ter o desejo e fui atrás das facas Rubis. Que normalmente são mais baratas, só que são legais também. Eu gosto muito. É legal ter, tipo, de um lado, sei lá, o lado CT azul, o lado TR vermelho, enfim. Como que eu comecei essa coleção? Comecei a coleção com a M9 Rubi 0.001. E ela é top 7 mundial. Tem o 7 melhor float do mundo de todas as M9 Rubis. Sei lá, acho que vale uns 5k doll. Nem eu sei quanto que tá valendo, pra ser sincero. O mesmo, acredito que deve valer aí a minha caramba de Rubi com float 0.006. E corner quase perfeito. Isso é importante levar em consideração, cara, o corner. Flip Rubi 0.007. Deve valer uns 1.500 doll. E a última que eu peguei, por 4k doll e meio. Butterfly Rubi 0.008. Mano, essa foi difícil de conseguir, mas eu consegui. E essa eu gosto muito. A real é que eu sou apaixonado por Butterfly M9, cara. É isso. Pena que não existe Butterfly Emerald. Não existe, se você não sabia, tá aí a informação. Mas eu tenho as duas Emeralds mais caras que existem, né? No caso, a M9 Emerald 0.009. Vale uns 10k doll também. E a Karambit Emerald 0.002. Corner perfeito, ou quase perfeito. Acho que vale uns 11k doll também, hein, mano? Só de faca aí, tem uma grana, tem uma grana. Mas faltava uma. Uma faca que eu sempre passei a caldo desse modelo pra vocês. Eu sei, M9 é muito caro. Karambit é muito caro. Butterfly é muito caro. Mas na hora que você for comprar uma faca, se você puder pegar uma baioneta, cara. Eu te garanto. Independente da skin. Se for uma Safari Mesh. Se for uma Damask Steel. Sei lá, uma Scorchid. Cara, vale a pena. A baioneta é muito legal. O saque dela é muito legal. Uma faca lisa. Uma faca gostosa de jogar. Eu tenho a baioneta Safira. Mas faltava a baioneta Rubi. Valeu, Gui. Valeu pelo negócio. Tamo junto. Eu nem aceitei a proposta ainda, guys. Eu rodei um take aí pra vocês. Só que... Eu vou gravar esse take depois, tá ligado? Nesse exato momento eu ainda não quero ver esse take. Eu não vi a faca. Eu vou aceitar ela agora. Tô aqui na Steam, ó. Tem a propostinha já do Gui enviada. Esse já vai tomar bloco. Recusar de bloco. Tá aqui. Olha o kit vermelho aí pra vocês vão me perguntar. Cachorro, e aquela luva? A Max Red? É a que você pegou? Não. Essa daqui tá emprestada. E eu pedi no WhatsApp, mano, na moralzinha. Eu falei, ó, manda a baioneta que eu comprei. Se quiser mandar a luva também pra eu testar, vai aqui, né, mano? Vai aqui. E nessa semana eu vou testar essa luvinha aí com todas as minhas facas Rubis. Por que eu não compro essa luva? O meu sonho mesmo é ter uma Max Red Minimal Wear. É muito mais cara. Essa ele tá pedindo 5k dó. Se alguém quiser me patrocinar, eu vou ficar feliz. Só que a dele é fio de testa. A dele tem, talvez, o melhor paterno possível. É uma das que tem mais vermelho, mas ela é fio de testa, de conflute alto. Ah, sei lá, mano. Esse pau tá sendo muito chato, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos aceitar aqui, brau. Cê é louco. Tá na mão. 0.007. Essa parte aqui não tem muito desgaste. Então tá safe, tá ligado? É uma paternezinha até que da hora. E essa luvinha, que não é minha, tá emprestada, mas pode ser minha. Não sei. Cara, eu queria muito, mano. Mas é assim, um cagão, né? Ah, meu Deus. Vamos fazer o seguinte? Equipar aqui a baioneta. De um lado eu vou colocar essa luva, que não é minha. Do outro lado eu vou colocar essa slingshot minimal top mundial, que essa é minha. E aí você comenta aí qual luva combinou mais com a faca. Safe. Manda mais dois takes, editor. Enquanto eu entro aqui no mapa pro editor fazer o take, mano. Vou aproveitar e gravar minha primeira reação aqui. Vendo o kit. Eles tão deixando a gente sonhar. Minha primeira reação. Vou começar com a luvinha que eu já tenho. Nossa, mano. Não sei. Isso aqui é muito lindo, velho. Como que eu queria essa toquinha, velho. Tá maluco. Tá maluco, pai. Calma aí. Nunca coloquei uma Max Red na mão. Nunca. Ui, lalá. A luva é desgastadinha. Isso é óbvio. Ela é desgastadinha, incomoda, incomoda. Só que, mano, ela é linda e maravilhosa, velho. Meu pai amado. Ah, faz o take aí, editor. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Galera, eu confesso que entra essa luva do Gui e a minha slingshot. Eu prefiro a minha slingshot, mas eu sei também que uma Max Red Minimoware, cê é louco. Não tem como. Aí é o sonho, mano. Só que, tipo assim, a mais braba que eu achei, o cara tá cobrando 20 mil dólar. Mano, é até exagero, mas enfim. É do cara e ele cobra o preço que ele quiser. Gui, valeu aí por fechar negócio comigo, mano. Tem interesse em algumas outras skins do seu inventário? Tenho. Aquela Vice me chama. Chama um pouquinho. Talvez uma Glock Fade com Crown? Não sei. Ok, rapaziada, enfim. Vou até montar o meu inventário de uma forma mais daorinha aqui agora. Acho que vocês vão curtir, ó. Se liga. Vou começar fazendo uma fileira das M9s. Fazer uma das Karambits. Infelizmente a fileira verde acaba por aqui. Não vai ter como, não. Esse daqui eu excluo. Mas aqui a gente continua. Nossa, ficou forte. Ficou forte demais. Tá maluco. Aqui uma luva azul. Aqui uma luva vermelha. É isso. Tá bonito. Tá bonito demais. Pra finalizar, eu vou tentar pegar uma skin aqui pra sortear pra vocês. Eu tenho várias skins de quase 50 doll. Tem um adesivo aqui de 50 doll. Eu vou tentar multiplicar em duas vezes aqui no Insane. Vamos torcer pro gráfico chegar em dois. Se chegar em 100 doll, acho que dá uma faquinha, mano. Acho que já dá uma faquinha, Spah. Se tiver uma faquinha, eu sorteio pra vocês, manos. Bora. Ou será que se passar uma faquinha na tela, eu tiro antes? Ah, vamos esperar chegar em dois, mano. Foi o combinado, tá ligado? Vamos esperar chegar em dois. Chegou. É isso. É uma faquinha simples, mas é uma faquinha de coração. Nesse mês, eu já certeei mais de 10 facas pra vocês. E olha que tamo no dia 15, velho. No dia 15. Um incêndio em ponto de já é um site muito da hora pra você dar um upgrade nas suas skins. Você coloca a skin e você tem que retirar antes do gráfico crashar. Se o gráfico crashar e você não retirar a skin, você perde. Mas se você retirar antes, o número que tiver no gráfico é o número que você vai multiplicar a sua skin. Eu deixei chegar em dois. Consegui, né? O gráfico não crashou. Eu multipliquei uma skin de 40 e poucos doll por uma skin de 98. Se você entra e recarrega com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Isso é válido pro primeiro depósito. Se você já depositou uma primeira vez no site, usa o cupom DOG30 que dá 30% de bônus. E esse você utiliza quantas vezes quiser. Além disso, o principal, se você utilizar o cupom CACHORRO1337 ou DOG30 aqui no Insane, você pode participar do sorteio de 3 itens. M9 Doppler, M9 Damask Steel ou uma faca que eu não vou falar qual é. Mas formulário no comentário fixado. Tenta. Utilize o cupom. O site é bom. Vamos tentar mais um upgrade. Colocar essa MP9. Vou colocar duas skins aqui e tentar retirar no 2.0. Não, no e-mail. Um e-mail pra garantir, tá ligado? É melhor. Antes do passar na mão do que dois vandos. Eu sempre falo isso em todo vídeo, mas é isso. Tem que ser realista. Retira? Nossa! Aí ó, Crimson, Crimson Web. Fiz errado que a parada quase que me do mal. Mas vamos lá. Retirar, como prometido aqui, a Ranch Man pra vocês. Se você não tem controle de depositar no site, relaxa. Você pode participar também. É só dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e mandar uma print pra mim lá no Instagram. Tem que mandar print pra mim no Instagram. Se não mandar, aí não tá junto comigo, pai. Tem que mandar no Instagram, tem que me seguir no Insta. Se você não me seguir, não vai receber, guys. É isso. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Pachor1337, Fá. Adô. Pachor1337, Fá. Pachor1337, Fá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma